Estou de volta meus amores e eu amo essa energia junto com vocês. E falando em energia, sorrir, vocês sabem que todos os dias eu falo aqui pra gente sorrir, pra gente trazer energia boa e positiva, né? Hoje a gente recebe aqui a alegria de pessoa e a alegria em poder receber ele aqui no meu programa de Seu Andrade, um dos maiores humoristas, não apenas do Piauí, mas do Brasil, Piauí, Planeta Terra, Mundo. Olha só, presta atenção, extraterrestres também, acompanham. Impossível não rir em seus shows e agora está celebrando 30 anos de muito humor, de muito amor, na verdade. De piripiri para o mundo. Olha aí, menino, olha só. Bora quebrar aqui o protocolo? Bora se abraçar aqui, amigão. Amigo de longas datas, né, Ediceu? Que bom poder te receber aqui pra gente conversar, falar um pouco dessa sua trajetória, uma trajetória de sucesso, né? Graças a Deus. E trazendo alegria pra todo mundo. Isso é importante. A agulha boa pra você. A alegria estar aqui, muito obrigado pelo convite, sempre uma satisfação, alegria muito grande estar aqui na TV, no Pena 10 e agora no programa com você, minha amiga. A gente estudou junto. Estudamos junto, gente. Temos jornalismo junto. Foi, é verdade. A gente fingia que estudava. É, não, a gente aprendeu direito, rapaz. É verdade, gente, mas era sempre realmente uma alegria poder encontrar com o Ediceu todos os dias. 30 anos, Ediceu. Nossa. 30 anos. Desde o Zé Bandeira, o personagem, né, que foi o primeiro, assim, meu sucesso. De teatro já são 32, porque eu fiz Raimunda Pinto antes, mas de humor mesmo, o show de humor é autoral, com meus textos, minhas coisas, já são 30 anos e começou fazendo sucesso com as crianças, porque o Zé Bandeira agradou primeiro as crianças. Eu fiz um espetáculo pras crianças em 94 e só em 95 eu fiz meu primeiro stand-up, que foi o Brincadeira Tem Hora, aí eu comecei. Em 95 você, tipo assim, vou decidir mudar e engajar realmente nesse mundo aqui, aí você fez o Brincadeira Tem Hora. Ah, eu fiz o Brincadeira Tem Hora contando histórias da minha casa, textos de casa e só em 2001, com o show junto com a Mauri, com o show O Jumento e o Bode, foi que eu fui adaptar piadas, fazer isso, mas comecei com o texto próprio. Inclusive, a Mauri teve por aqui e eu lembrei, que foi um dos shows que eu fui, assim, que realmente marcou também, Jumento e o Bode, marcou uma época, uma geração. É verdade. E até hoje, né, Ediceu? É hoje, é um show, eu considero o meu segundo melhor show de humor. Eu considero o primeiro o forró do caboclo, porque o forró do caboclo realmente foi mais estruturado como espetáculo e conta uma história que é do interior do Piauí, uma história conhecida de todos nós, mas o Jumento e o Bode eu tenho muito carinho, porque foi o primeiro grande sucesso. As pessoas têm, eu acho que têm muitas curiosidades sobre como fazer humor, como trazer tudo isso para dentro de uma realidade. Boa parte você vivencia. É, as histórias, a maioria são histórias que a gente ou vivencia atualmente ou já passou por isso. Lembra da infância, das pessoas contando. Então, as histórias são todas assim, do cotidiano mesmo. Do cotidiano, né, gente? Acho que é por isso que a gente se identifica tanto, porque todo mundo passa por esses perrengues diários. E tirar um pouquinho do humor desses perrengues diários deixa a vida mais leve, né? Deixa a vida mais leve. Eu acho que o humorista tem isso. Não é que não tenha problema, todo mundo tem problema, mas é assim, é uma visão mais leve mesmo das coisas. É, gente. Eu vejo as situações... Desculpa. Fale aí, se a gente conseguisse viver desse jeito mais leve, era ótimo. É, era ótimo. Tem situações onde não tem como, mas na maioria das vezes, eu procuro ver a graça, o humor em cada situação. Mas tive um bom professor, porque meu avô... Eu perdi meu pai aos 5 anos e meu avô me criou e ele gostava de contar piada e era um cara divertido o tempo todo, era uma pessoa leve. Isso me ajudou muito. Ó, gente, pessoal já perguntando aqui, querendo saber o que você está preparando aí para o show de 30 anos. Minha gente, é difícil. Como é que você faz mesmo essa escolha, essa triagem de seu... Eu, na verdade, é uma coisa muito pessoal mesmo, assim, eu... As piadas que eu mais gosto. Às vezes tem outras que terminam o show, a pessoa diz, ó, faltou aquela história que eu gostei. Mas, assim, eu boto as que eu mais gosto, as que eu mais me identifico. Então, tem história de todos os 16 shows de humor que eu já fiz. Você colocou? Tem todos os 16, então tem alguma coisa de cada um. Mas, é... Tem mais histórias, assim, é... Dos últimos shows também, o Beleza Não Põe Mesa, eu começo com ele, mas depois faço também coisas que não estão em nenhum show, como, por exemplo, as histórias dos políticos. Inéditos aí. É, tem inéditos, né? Gente, muito bacana, porque 30 anos é muita coisa, é muita estrada que já rodou por aí, viu, meu amigo? Muita estrada. Eu já fiz shows pelo Piauí, Ceará, Maranhão, Paraíba, Brasília, Santa Catarina, São Paulo, Rio de Janeiro, Portugal. Gente, e você, Disseu, é espelho, foi espelho para novos humoristas que surgiram como o Whindersson Nunes. O Whindersson é uma alegria muito grande. Agora mesmo ele esteve aqui, a primeira coisa que faz é me ligar. Ligar pra você? Ele ficou hospedado, ele alugou uma casa aqui pertinho da Antena 10. Ele ligou pra me vir, eu vim pra cá, fiquei conversando com ele aí a tarde toda. E dessa vez não pude ir ao show, mas eu sempre vou, eu sempre acompanho, eu gosto muito do trabalho do Whindersson, pela essa consideração, esse carinho também que ele tem comigo, de dizer que eu fui inspiração para o começo dele. Inspiração. Tanto eu, como o Tirulipa e o Jaxtênio. Ele cita esses três como sendo as referências, né, pra ele começar o trabalho dele. E ele hoje é uma referência pra mim também, então essa é uma coisa que virou, porque hoje eu vejo o trabalho dele e aprendo muito com ele. E que bacana, gerações diferentes, né, inspirando novas gerações aí também que estão surgindo, porque a gente vê cada vez mais chegando pessoas novas, com humor diferente. Mas o principal de tudo é trazer alegria pras pessoas. Exatamente, porque todo mundo precisa muito sorrir. Eu acho que cada um dos humoristas, como você disse, com suas coisas diferentes, uma palavra que nossa professora usava muito, com suas idiosincrasias, né, Edith Balaquias, gostava que usasse. A professora Edith. Maravilhosa Edith. Então cada um com suas idiosincrasias, mas cada um com suas particularidades, mas cada um fazendo sorrir de um jeito diferente e todos os sorrisos são necessários, precisamos do ruim de todos os humoristas. Eu agradeço a todos que ou se inspirando em mim, ou no João Cláudio, ou no Amauri, com qualquer outro, ou no Whindersson agora. O importante é que a gente tenha mais gente fazendo sorrir, porque é muito importante. É verdade, gente. Que honra poder receber você aqui, meu querido. Vamos falar desse show de 30 anos? Tudo bem. Vai ser que dia? O que a gente vai esperar? Se tiver imagens aí, meninos, podem colocar onde vai ser. E o pessoal de casa já está ansioso para saber, porque eu também estava querendo saber conversar um pouquinho, né, meu povo? É, mãe. Olha aí. É hoje, às 8 da noite, ou como diz o Mariano, às 20 horas da noite. Vai ser às 20 horas, mas é da noite. Vai ser hoje às 20 horas, no Teatro 4 de Setembro. Eu aguardo todo mundo. A bilheteria do teatro daqui a pouco está aberta. Quem quiser comprar igreja, já vendeu muito, quase tudo, graças a Deus. Eu agradeço muito ao povo do Piauí, que é muito generoso comigo. Sobretudo Terezina aqui, o povo abre ingresso. Terezina e Timor, compra ingresso. Quero mandar meu abraço para Timor, que sempre me ajuda muito. Estive agora fazendo shows em Timor. Sempre muito bom. Até o Whindersson me convidou para dia 25 fazer parte do show dele lá no estádio Presidente Vargas, em Fortaleza. Ai, que massa. Mas eu infelizmente não vou poder ir, porque já tem um show vendido para Pedro II. Dia 25 estarei em Pedro II. Vai estar em Pedro II. É, o sindicato serve dois. Então, com esse show, você vai estar também viajando pelo Piauí, disse eu? Também estou viajando, vendendo shows. Graças a Deus, sempre aparece quem compra shows e eu faço show fora. Porque produzindo mesmo, eu só produzo em Terezina, no 4 de Setembro, ou às vezes no Cintiato da Universidade Federal. A maioria das vezes no 4 de Setembro. Esse ano já saiu todas as datas do 4 de Setembro. Eu só tenho a data de hoje e mais uma data em julho. E mais nada. É só hoje e mais um dia esse ano, no 4 de Setembro. Quem quiser me ver, o dia é hoje, para sorrir bastante. Vamos embora, minha gente. Olha, a gente fica assim, correndo atrás de algo, para fugir dessa rotina maçante que a gente vive diariamente. E sorrir, por isso que o seu show é um sucesso, o show de todos os nossos humoristas é um sucesso. Porque o que a gente busca é ir para um lugar para sorrir, para renovar as energias, né? E é o que a gente vai encontrar lá, né, Disseu? Exatamente. Vai encontrar muito sorriso, pode ter certeza. Me lembrando aqui que eu falei de Timon, e a gente, a última vez também, eu lhe vi num show meu, lá no Cocá, de uma vez. Exatamente. Eu sempre vou, porque eu adoro sorrir. Eu falo todos os dias aqui no meu programa, bora colocar o sorriso no rosto. Porque independente do problema, sorrir faz muita diferença. Sorrir faz a diferença, sorrir reagrupa as células, faz a pessoa ficar bem melhor. Eu já fiz muitos shows assim, até mesmo sem me comprarem shows gratuitos, em hospitais, por exemplo. Ai, que delícia. Eu acho que eles deviam botar a gente, os humoristas, como saúde pública também. Podiam botar um pouquinho de comprar os hospitais, comprar shows para a gente fazer. Levar alegria para todo mundo, gente. Melhora a endorfina. Ediceu, como é que você pensa tanto nessas piadas, nessas coisas? Por isso que os cabelos caíram de tanto pensar? Caiu, de tanto pensar. Eu acho o seguinte. Aí eu fazendo piada que eu disse, eu não vendo? Aqui, ó, o pessoal disse que tem algum remédio bom para a cabela de cabelo? Vassoura. Só varrei para não ficar sujando a sala. No resto, não tem jeito, não. Não tem jeito, não, né? Agora, assim, dizer que pensar em piada é uma coisa que eu faço muito. O tempo todo, em qualquer situação, sempre tem uma ideia engraçada. Não é só... Às vezes, até em situações trágicas, infelizmente. Às vezes, você está em uma situação trágica de, meu Deus, me tira esse pensamento daqui. Tinha quieta, deixa eu calar a minha boca. Que óbvio, Maria. Diceu, já chegou em momentos de você estar lá apresentando o show e esquecer? Já aconteceu. Hoje não acontece mais, já faz muito tempo que não acontece. Mas eu já tive no passado, algumas vezes, estava bem aqui e aí esqueci alguma coisa. Mas tem o Manuel que trabalha comigo, eu olhava só, olhava, Manoel, Manoel. Pá, e dava a dica para mim. Ah, tá certo. Gente do céu, porque é muito complicado. Acho que não ia dar para mim, não. Porque eu vivo esquecendo as coisas. Uma hora e meia, direto, fazendo coisas. Eu não me esqueço das histórias. Às vezes, nesse tempo, quando aconteceu, foi esquecer a sequência. Você está aqui e esqueceu o que é que eu vou agora. Mas hoje em dia, tem uns roteiros que eu já faço há algum tempo, aí é mais difícil. Desses 30 anos, dica para quem quer começar? Dica para quem quer começar. Eu acho assim, ver os mestres, por exemplo, eu não canso de assistir Chico Anísio, Jô Soares. Ver os mestres, ver Buster Keaton, os americanos também são muito bons. O Monty Python, que foi quem começou os esquetes. Tem muita coisa na Inglaterra, em Portugal mesmo, grandes humoristas como o Herman, muitos, muitos mesmo. E para quem quer começar seguindo o stand-up, é procurar mesmo os daqui, porque são os melhores, são os brasileiros. Ah, eu amo, gente. Vai lá, faz do seu jeito, mete a cara, começa. É a melhor coisa. E só lembrando, hoje, a partir das... Das oito da noite, no Teatro 4 de Setembro, espero todo mundo para sorrir bastante. Sorrir de verdade. Sorrir de verdade, e é do começo ao fim. Sorrir que vai fazer xixi na calça. Exatamente, no meu show não tem música. Em continência urinária. Eu não sou cantor. Quem tem incontinência urinária é um problema. É um problema. É um problema. Tem bastante banheiro lá, para o pessoal ficar aí. Ai, meu Deus, Elayne, eu quero mandar um beijo para a Elayne Martins. Um beijo, que está aqui junto comigo hoje, acompanhando o nosso programa na TV, está te mandando um abraço também. Um abraço para a Elayne. Elayne, um beijo, nossa arquiteta, despechou nosso estúdio. Arrasou, Elayne. Estou gostando do meu estúdio? Arrasou? Arrasou, porque está lindo, lindo, lindo. E essas cores, eu gosto muito também. A Elayne arrasou. Arrasou. Porque eu gosto muito também dessas cores. E muito bom gosto, viu? Bom gosto, bom demais. Bom demais, gostei. Vamos ficando por aqui. Diceu, vamos dar uma palhinha? Pode ser? Vou ficando por aqui. Um beijo, vocês ficam com o Diceu Andrade, um excelente final de semana. E claro que vocês vão assistir o show completo no Teatro 4 de Setembro. Vem para cá, Diceu, anda. Vem para cá, no Teatro 4 de Setembro, a partir das 19h30, tá bom? Para você conferir o show desse grande amigo, para a gente sorrir muito. Muito bem, sorrir bastante. Eu vou falar lá, começar falando da minha feuna. Agora é com ele, agora é com ele. Mas eu falo da feuna de todo mundo, se você reparar bem, aquelas mulheres que ficam no sinal, aquelas senhoras da Venezuela que ficam no sinal, é a cara do Elton Dias. Então, não sou só eu que sou feio, não. Tem até ministro feio também. Então, assim, agora eu, desde pequeno, eu sei que eu sou feio, porque a primeira vez que eu fui num parque de diversão, tinha escrito assim, trem fantasma. Quando eu fui subindo, o funcionário olhou para mim e disse, estamos mais contratando? Não, meu filho. Então é triste demais agora. A mamãe disse que quando me tirou o paninho da minha cara, a primeira vez, quando eu fui me batizar, um bebo ia passando, olhou e disse, não vou mais beber, não, que eu já estou vendo, é demônio. A mamãe disse que o padre, em vez de me bezer, ele se bezeu três vezes quando me viu. Oh, meu pai do céu. A primeira vez que eu chamei uma menina para namorar, ela disse assim, te tranca, minha, que eu não sou nem muro para gostar de labigó. Oh, meu Deus. Ai, meu pai, oh. Isso aqui é só um pouquinho que você vai ver. Um beijo, a gente espera. Vai lá, beijo.